Grandula, Vila Morena, terra de fraternidade, o povo é que mais ordena, e dentro de ti, oh cidade. Dentro de ti, oh cidade, o povo é que mais ordena, terra de fraternidade, Grandula, Vila Morena. Em cada esquina, amigo, em cada rosto e igualdade, Grandula, Vila Morena, terra de fraternidade, terra de fraternidade, Grandula, Vila Morena, em cada rosto e igualdade, o povo é que mais ordena, A sombra de uma zinheira, que já não sabia a idade, jurei ter por companheira, e grandula a tua vontade. Grandula, a tua vontade, jurei ter por companheira, a sombra de uma zinheira, que já não sabia a idade. Grandula, a tua vontade, jurei ter por companheira, 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 a tua vontade, jurei ter por companheira,